Show de bola, estamos de volta, agora vamos ouvir o porta-voz do Galo, porque no sábado o CRB fez o último jogo oficial da temporada. Infelizmente o resultado não foi positivo, os regatianos foram derrotados pelo Bragantino pelo placar de 2x0. Boa tarde galera da Arena, o CRB se despede em 2019, é com uma derrota que é meio que um reflexo do que é o CRB na Série B, um time coadjuvante, o Bragantino que levantou a taça nessa última rodada, quando o CRB venceu, venceu bem por 2x0, Claudinho participou dos dois gols, o maior jogador da Série B. E o CRB se despede em 2019 com a derrota e sétimo lugar no campeonato, com 55 pontos, e fica aquele gostinho de querer mais, porque em vários jogos o CRB o assilou e ficou a 7 pontos do quarto colocado. Agora é um momento de renovações, contratações, e é possível que daqui para o dia 4 de janeiro vários nomes sejam especulados, vários nomes sejam contratados. E essa semana o CRB já acertou algumas renovações, e agora, nessa semana de agora, vai acertar outras, e espero também que acerte algumas contratações, porque se acertar uma base, acho que 2020 será um bom ano, né, se houver um planejamento sério e algo definido para o fim do campeonato. Agora vem pra cá porque eu tenho um recado pra você. Vê só, olha só, gestos podem significar muito. O simples ato de doar pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Então que tal, neste Natal, você doar um brinquedo novo para uma criança e fazer o final de ano dela mais especial? Com a atitude do bem, a emissora, junto com você, quer fazer feliz o Natal de várias crianças. É a TV Ponta Verde do bem. Para doar, é simples, basta se dirigir até aqui na TV Ponta Verde, que fica na rua Coronel Paranhos, número 305, 305, no bairro do Jacintinho, e deixar um brinquedo novo, das 8 da manhã às 6 da tarde. E as doações serão entregues na instituição APALA, Associação dos Pais e Amigos dos Leucêmicos de Alagoas. Nossa campanha segue até o dia 18 de dezembro. Faça a sua parte. Show de bola, agora vem pra cá, porque a gente vai conversar sobre o CRB Emerson Júnior. Esse jogo já não valia mais nada. O Galo foi derrotado pelo placar de 2 a 0. E o que fica de lição para o próximo ano? Olha, o que precisa ficar para o próximo ano, Rafa, além de uma lição, é a base. O CRB, eu acho que está mantendo esse planejamento aí de tentar renovar com os principais jogadores do elenco. O que eu acho que o caminho é por aí. O CRB conseguiu, nessa temporada, no Campeonato Brasileiro, montar um time competitivo. O grande fator negativo do CRB nessa competição foram jogos dentro de casa, por isso que o acesso não veio. Mas, individualmente, o CRB teve bons jogadores nessa temporada. Já se sabe que não vai contar, não vai conseguir segurar o Léo Seray e o Alisson Farias. E é muito considerável porque são dois muito bons jogadores. Mas o CRB precisa a manutenção de uma base. E uma outra coisa que é muito importante para o CRB. Se teve um negócio que funcionou, na minha avaliação, foi o estereótipo de contratação do CRB nesse ano. Através do Departamento de Futebol Tiago Paz e Rodrigo Freire. Então, é preciso manter isso aí. Primeiro, a manutenção das pessoas. Segundo, a manutenção dessa filosofia de trabalho que foi implantado. O CRB tem um time forte, jovem, com força. É natural você errar em uma outra contratação. Como, por exemplo, eu classifico que a contratação do Vitor Ramos foi errada, do Elton foi errada. O CRB acabou pecando ali no comando do ataque em outra situação, mas você não vai conseguir acertar todos. Mas eu falo do estereótipo da contratação. Que os dois componentes do Departamento de Futebol acertarem em cheio. Já tem que manter isso aí. O time sendo principalmente isso. Montado por eles. Naturalmente com a consulta do treinador, que é o Marcelo Cabo, mas sem dar liberdade para a montagem do time. Porque senão você foge de um perfil que foi traçado nessa temporada, que apesar de não ter conquistado o resultado, deu certo. Emerson, falando do Departamento de Futebol, na temporada passada, o Departamento de Futebol do CRB, o planejamento não deu tão certo assim. E quem comandava era o Alarcón Pacheco. Agora o CRB mudou, com o Tiago Paes fez um bom trabalho. E se cogita no CSA o Alarcón, que não fez um bom trabalho no CRB. Você acha que ele é um bom nome no próximo ano? Olha, Rafa, é... Conhecer o Eduardo, isso é fato, né? Sim. Conhecer o que falta para o Alarcón é resultado. Eu disse aqui no programa, eu não posso fugir da minha coerência. Eu discordo totalmente da filosofia de contratação que ele faz. E aí, por exemplo, isso é o CRB. O estereótipo de contratação do CRB. E sabe uma constatação? É você ver agora, final da temporada. Você observa quantos jogadores o CRB terminou entregue no Departamento Médico e veja nas temporadas passadas. Isso é saúde do atleta. Isso é estereótipo de contratação. É volume de contratação. Então, observa os números. Ano passado, para esse ano. Observe o Departamento Médico, que é o mesmo. Ah, porque o Departamento Médico esse ano não recupera jogador. Ano passado não recupera. Baleia, é a mesma estrutura, mesmos componentes tudo. Isso é estereótipo de contratação. E respondendo essa... Eu não contrataria por conta disso. Por resultado. Sim. E respondendo melhor a sua pergunta, é só perguntar ao torcedor do CRB. Pergunta ao torcedor do CRB se gostaria de ter o Alacom Pacheco de volta. O Alacom Pacheco é conhecido por contratar jogadores mais experientes. Exatamente. Fim de carreira, não é, Júlio? Não é o passo certo para o CSA. Eu acredito que não. Show de bola, vamos ficando por aqui. Amanhã a gente volta com mais Arena. Tem a semana inteira para conversar, né, Júlio? Muito assunto também. As notícias começam agora, né? Aí sim. Valeu, tamo junto.